Três squad, tá? Três squad. Ah, mano, é foda. Ó, eu caí em cima da casinha da tirolesa aqui, velho. Tá aí, né? Tem um pezinho com o Serol. Ah, filha da mãe. Deu bem um. Serol, um tiro, um de branco aí, velho. Deitei um na quadra. Deu bem dois. Um tiro aqui, um tiro, reizinho. Matei outro, matei outro. Já foi um squad, já foi um squad. Já foi um squad, um squad e acabou. Não, agora tem um em cima. O de cima, ele caiu primeiro que nós, tá? Já vai tá luchadinho, cuidado. Vou relar agora, que eu tô meio meado, mano. Isso, vamos com calminha. Tinha que eles dão mole. É a minha? Tinha que eles dão mole, eles vão entregar. Tô voltando pro game. Voltei. Aqui em cima deu já. Deu. Não, cuidado, eles vão marcar a subida aí, cara. Alguém tem um frito, nossa, um cara dá mole pra nivelar. Oh, oh, oh. Vai passar, vai, Vindo, passa. O que que eu falei? Viado, chegou outro time na sua esquerda? É isso mesmo, Serol? Não, desceu, desceu de lá. Ah, eu não vi esses caras não. Acho que é outro time. Quer que eu give? Eu acho que é outro time. Quer que eu give? Eu vou começar a achar que é outro também. Viado, um time não aberto, viado. Eu vi dois... É outro time, é outro time. É outro time. Eu vi só pelo time. Estão trocando, viado. Estão trocando, ó. Joga aí, joga aí vocês dois. Eu ralo, relaxa. Joga aí, joga aí, joga aí, ô fresco. Bora, bora, bora. Tenta pegar uns killzinhos aí, joga tranquilo. Vai tentar pegar kill, tá ligado? É só... Bora, bora, bora. Da kill é foda. Ah, ninguém caiu... Será, oh... Ah, é. Eu não gosto. Tinha carapina no meu loot, viu, ô fresco? Tu que gosta aí. Ah, eu gosto de mira branca, eu gosto de jogar de carapina até. Tá de boa, tá de boa. Não muro aqui, Serol. Vai passar pro outro lado, eu acho. Tá. Na frente do G, tá ligado. Tá parado, tá parado, ô fresco. Tá parado, vou dar o trem, filho. Isso aí, filho da desgramar, velho. Ah, na casa tem também. Passa só agora, para lá de novo. De boa, em cima da casa tem. Tá tudo mira. Caralho. Caralho, tá caro, viado. Tu já cai lá. Que capa... Mano, só a capa de 30, viado. Freixo, dois caras miadão, Freixo. Já tá entrando, faz tudo. Vira também. Oxe, Deus, tá uma miada que eu passo. É, eu tô atirando, pô. Tem mais, tem mais, tem mais. Vai lá, cara. Comprei caro, comprei caro. Joga com ele. Veja. O garoto tá nojento aqui, mofo. O cara é rushando, rushando em tu, rushando em tu, será? Joga de boa. Em mim? Matou o fresco. Será, tem mais um, tem mais um, tem mais um. Só para a mira, será que eu tô chegando. Por ele? Ok. Boa, boa. Amassado, geral? Aham. É isso, meu time. Porra, como é que não amassa, viado? É o time forte, pô. É o time forte da miséria, viado. O time forte e o fresco, caralho. A gente tem o free pra dar um equilibrado mesmo. Pra dar equilibrado, pra dar equilibrado. Senão é muito rápido. Caralho, viado, os caras pegou. Os caras vêm aqui pro me loot e os miseráveis, viado. Levaram minha carapina aí pra cima, eu acho. É, vendo os caras que morreram daí, perto da escada. Eu tô em algum loot aí. Bora, eu já tô caçando. Caçando o que, miserável? Sai daí, boteco. Nada, cara. Minha arma quieta aí, já. Canceira, viado. O meu tá caindo, o teu não tá caindo não, meu, bro? O quê? O YouTube? Tá, 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 tá. Travando. Caralho, cara. Quem é o nome de outro embora vai sair, viu, Marcos? Não, o chat tá aqui doido, velho. Tá travando. Não, meu, meu. Tava assim, meu. Tava assim mais cedo. O chat, Fláuda, é o YouTube. Nós estamos on. Aí vai... Quem tá fudido de YouTube vê o chat, pelo menos. Caralho, eu queria meu stream deck aqui, velho. Eu falei de tudo pra achar meu stream deck agora. Não faze live bêbado nem bêbado, caralho. Qual foi, ô, fresco? O cara mandando fazer live todo dia bêbado, mas não é foda. Fazer live bêbado? É. Isso é o quê? Eu vou fazer graças pro povo rir. Mas... Pô, mas você não é o bobo da corte, não? Bora ali, ó. Bora ali, ó. Pega essa tirolesa aí. Oxi, só para aqui. Agora tem cara comigo. Tem cara comigo. Aonde? Ah, não. Nem mais, legal. Vou segurar aqui até você chegar. Eu tô longe, velho. Eita misericórdia. Não, fiz merda. Investi mal o dinheiro na bolsa. Agora eu investi mal o meu. Mentira. Ajuda aí. Calma aí, ô. Tá bom longe. Tava bem longe, eu acho. Vem fresco. Pula daí, play, play, play. Ai, 400 metros, velho. Fedeu. Tá de boa, tá de boa. A squad de botequinha, o cara dropou as moedas pra mim, humilde. Um foi pra Brasília, ficou um tiro, mano. Ficou pra Brasília também. Eu fiquei esperando eles pegarem tirolesa, tá ligado? Deixa o lagar aí, tropa. Mais balinha. Tem mais cara aí ou não? Senão não vai pra Brasília aqui, ô, rush. Deixa o like, troca. Tem mais cara aí, rush ou não? Não, não, não. Eu deixei passar. Só se um ficou pra trás, tá ligado? Mas eu acho que não ficou nenhum. Eu deixei passar tirolesa. Entrega. Na hora que eu fui atirar, eu saia sal da renda e dei mole. Se tivesse de 4x, eu tinha matado. Se minha mãe fosse homem, eu tinha dois pais. Oxe, passinho. Aqui, velho. Deixa eu tirar ele, botei. Cadê o bagulho? Hum, gosto mais. Me agrada mais. Que ligado lá embaixo, ô, fresco? Meteram o pé. Bom. Ai, dá uma estalada nas costas. Poxa, eu falo no multado. Agora se juntar, porra. Porra, que ele é novo tanto mesmo. Aqui. Tem uma barba aqui, velho. Eu tava com dois porcentinho de bateria. Vou tá pra carregar, senão... Põe zaço. Quando desliga. Tem um chip sobrando aqui, Kephers. Não, eu tô nenhum aqui. Guarda aí, guarda que eu aceito. Dropei, 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 dropei. Tava guardando as moedas pra... Valeu. Se junta, rosto. Tem cara aqui na frente, Casa Rosa aqui, ó. Relaxa, velho. Joga aí, ó. Joga tranquilo. Casa Rosa do outro lado da rua? Essa aqui, essa aqui. Na minha frente aqui, ó. Na direita também tem. Um squadzinho na direita. Poxa, aqui, ó. Ah, viagem. Duas cavernos noventa e cinco. Tão dois total, mano. O que tem? Ah, ah, ah. Tem mais um boi não, bro? Boa, 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 comparsa. Tá vendo, comparsa? Tem mais na... Não aberta aí. Aí os squad deles, não aberta lá. Eu já dei cap em todo mundo lá. Entendeu agora aí, comparsa? Não, vai cair aqui. Tá abaixo já, mas tá mais. Será um aí na tua frente, será? Poxa, já foi. É aqui, ó. Cai aqui, deixa o barraco aberto. Vou cair aqui. Tá vendo mais, será? É, era naquele gelo ali. Era no gelo. Ih, correram. Um deve ter corrido pra casa lá. Um abriu a trocação e os outros sabiam que era a tropa do Ruxa. Tropa do Ruxa, Ruxa. De Sônia. Quando ele caiu e brilhou, eu joguei um gelo e saí correndo. Tomei coça, tomei coça. Então, tudo bem. Deitei, 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 Seral. Ué? Ué? Ah, não. Você tava aqui agora, viado. Eu morri? Acabou de aparecer Seral, foi a batida. Não, é o meu, meu, meu fechamento aí, pô. Ah, tá, cara aí. Comprar um casco aqui pra nós, comecei. Um nome semelhante ao meu. Eu não sei o que, Seral. Opa. Aí, ó, ele tá escuro aí. Mano, eu gosto... Tá fonezinho cansado. Que bugue esse que matou sem atirar não é bugue não, pô. O cara tá usando um personagem novo, Sônia. Porque o cara, quando cai, tem três segundos pra matar você e pra ele recuperar a vida dele. Porque ele rushou de maluco, Seral, tá ligado, tá? Aham. Pra ele tentar fazer o nome dele. Não foi. Tentar se recuperar. Mas a gente já tá ligado, mas o próximo dia ele corre. Tô contigo. Já tá tudo pra ele e feio, óbvio. Tá com SMG hoje, na moral? Isso é SMG, né? Foi só por 30, 30 tiros desse SMG, bicho. Toma aqui, ó. Voou longe esse aqui. Seral, eu tomei... Tá tomando aonde? Ponte, 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 ponte. Ponte, 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 ponte. De debaixo da ponte. Tô indo lá. Boa, eu tô contigo. Viado, tomei muito o peito. E até agora eu não vi o cara. Tá bugando o reino. Não, eu não tô conseguindo também atirar nele, não, velho. Mata aí, tropa. Eu matei ele de 3 oitamos, filho. Viado, cadê esse cara? Tá deitado, ele tá deitado. Tá deitado debaixo da ponte, igual um doente. Viado, ele me encheu o saco. Me deu muito tiro. Eu também tava vendo, não, velho. Ele tava deitado, igual um doido. Cara, é lindo, mano. Deixa a besteira aqui, bô. Deixa a besteira aqui pra vocês voar. Ei, meu filho, esse gás vai doer, velho. Vai mesmo. Deixa a besteira aqui pra vocês voar. Deixa a besteira aqui pra tirar o... Boa, boa, tu é o cara, bicho. E quem não voa, faz o que eu... Fala pra mim. Achei o que o Zinho aqui não voa, tio. O cara comigo, o cara comigo. Quem não voa, vai com o André. Vou tomar o André aí, ó. Ah, porvou demais. Caralho, viado. Vai tomar no cu, viado. É, tá aqui muito longe. Tem que ter gorila aqui jogando. Finaliza. Não! Tem mais, tem mais. Tem mais aonde, Carl? Aonde? Não, tô te perguntando. Falou que tem mais. Tem mais, tem mais. Nada? Nada, mas só tava ele. Acho que salvaram ele agora. Agora. Tô com preguiça de andar com vocês. Chup! Vou andar o máximo que der sem tomate. Matiro. Caralho, essa safe aí, viado. Tô cansado de correr. Eu também, viado. Por isso que eu passei direto. Olha onde a gente nasceu, viado. Central, onde feijou. Poxa, tem cara aqui, viado. Na onde? Na onde? No André, Kudasai. No pedregulho aqui do morro. Ele voou no... Ah, esse pedregulho aí é foda. No nashup. O da direita? Na nashup, eita. Ah, você tomou o bait. Se deu bem. Boa. Poxa, é o cara que vocês mataram agora em Brasília. Ixi. Boa, dá do caralho. Cadê ele? Ó, gelo na minha esquerda. Roubaram, viado. Tua direita, tua direita. Na tirolesa. Lula, hidrãozinho. Um tiro. Eu vei. Todo mundo dá, 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 dá. Tem um cutinho na pedra, bicho. Vai salvar o, o boteco. Ah, a de alvo. Vai dar problema uns colachos, viado. Toma um tiro de alvo, viado. Que ódio. Toma aí na sua frente, ô. Que destreza. Tá de alto, Pernaldi. Abri na pedra comigo aqui, na pedra, na pedra. Pernaldi, duas pedras. Viado, dá pra sobrar nesse negócio da rua aí, quem quiser, tá ligado? Eu não abro não, sei lá. É, só o fresco mesmo e eu... Deixei um tiro na pedra. Que pedra? Só tem uma pedra do teu lado aí. É, na direita também. Deixando você aí, velho. Deixando tudo nele. Porra, capa de 40. Deixando tudo nele. Deixando tudo nele. Parou em mira aqui. É, o de alvo tá enchendo o saco. Que mentira, viado. Como é que morreu aqui? Viado, muito capa, não dá dano no cara. Olha o de alvo, da alvo. Tem o dano que eu vi pra ele, viado. Subiu. Vai tomar, não sobe não, vai tomar de alvo. Viado, doante não abre mira, velho. Deitei, deitei, deitei. Fica comigo aqui, não enxeram aqui no meu corpo aqui. Tô vendo. Guarita, guarita. É na guarita também, de alvo. Costa, 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 não, bro. Que cara, bicho. Tomei de alvo. Que caralho, viado, é muito caro. Tá te rushando, viu? Deixa em mim, deixa em mim. Peraí, mira pra tu. Peraí, mira aí. Guarita de alvo, guarita de alvo. Guarita de alvo. Só, já saiu, acho que é ele que avançou, acho que é ele que avançou. Pé em tu. Tomei, travou, meu Deus. Virei pra tu, calma. Deitei, 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 deitei. Vou no meu gabion. Eu desloguei já, desloguei. Tá, eu vou jogar o drone aí pra tu. Oi, tiboguera, tu voar na rua e salvar nós dois, viadeu e fresco. Na moral, hoje. Viado, mas eu vou voar ali, ó. Não tem loja ali, não? É na rua só, viado. Não, não tem não, velho. Viado, eu vou cair muito lá embaixo. Mas aí, pra subir ali a molezinha, porra. Tá doido. Não. Não, viado. Era o mínimo que dava pra voar, era o mínimo. Ele come merda, porra. Que isso. Era o mínimo, eu falei que eu voo tudo embaixo. Não, viado, não. Tu descia de pé, bicho. Você mandou voar, 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 velho. Quem mandou tu voar, caralho? Vou de novo, então, pra cima. Vou de novo. Não tem, não tem mais pra voar. Nobru, dá a couve pra ele na pedra. Tem um cara na pedra marcando ele, nobru. Na pedra, lá embaixo. Lá embaixo é uma pedra. Foca na pedra, nobru. Tá moendo o rosto esse cara aí, ó. Ô, pedra. Deixa a pedra da esquerda aí, pedrão. Ninguém aqui não vê. Embaixo, na esquerda, na esquerda. Tem, tem. Caça ele. Na direita agora. Ele foi pra marcar a direita. Pegou a safe, tá marcando o rosto. Aí, deita aí. Já saiu, gente. Pode subir, mano. Deita, deita aí. Carinho, carinho, papai. É o cara, mano. Nem vou chegar nessa safe. Vai, chega, chega. Mano, uns quadros no morro, viado. Vocês vão subir agora? Vai subir, nobru? Eu tô aqui já. Quadros em contigo, irmão. Morrendo. Deita, Guarito. Deita, Guarito. E Guarito me matou já, o miserável. Porra, Guarito. Tem, tem, tem. Tem que ter um cara escondido, né? Três caras comigo. Deita aí um, deita aí um. Pega, pega, pega. Deu outro. Aqui comigo. Deita aí também. Ah, como é que eu saí vivo disso? Se reviveram com a bombala. Caralho, achei que ele já tava levantando, velho. Se eu não tivesse essa arminha de cura. Você me deu de pistola de cura? Não, ele tá se revivendo. Deve estar pra minha frente aqui, tropa. A pistola de cura dá um daninho maneiro no inimigo? Meia frente, meia frente, meia frente. Aham. Mais força, deitei. Mais umzinho. Você quer esse V10, gelo. Acabou. Deitei também. Bora. Boa, boa, boa. Poxa, filha. Que essa aqui tá no papo. É mesmo que tá jogando ranqueada. Fim da 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 Fim Tchau.